Isso que o Luffy viu no jornal deixou ele completamente surpreso, e tudo isso porque a pessoa que ele viu era nada mais do que seu pai Dragon, um dos homens mais misteriosos e procurado do mundo, sendo o número 1 do exército revolucionário, o que deixou o Luffy bastante surpreso. Eu sou o meu irmão, o meu irmão! O que essas três irmãs que você quer dizer? Então, esse aqui no Dragon é? O que é o meu irmão? Isso é o meu irmão?